Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro quer vaqueiro, pega a calda e a rata Ei! Essa é a composição, meu parceiro! Vindo vaqueiro! Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada Correr, foi tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, foi tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro quer vaqueiro, pega a calda e a rata Ei! Tá formação! Eu vou pegar o meu cavalo, quatro de milha, lasanha Pegar a minha cela, botar no caminhão Junto com meus cavalos vou levar meu paredão Vou mostrar pra vaqueiro como bota a boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro quer vaqueiro, pega a calda e a rata Eu vou pegar o whisky e colocar no seu copinho Quero ver você dançando como um empinadinho Vaqueiro quer vaqueiro, só pega o boi pra ganhar Eu não entro na pista para o boi não derrubar Vaqueiro quer vaqueiro, só pega o boi pra ganhar Eu não entro na pista para o boi não derrubar Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro quer vaqueiro, pega a calda e a rata Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro quer vaqueiro, pega a calda e a rata A peca da Ré, segura a pancada, seu irmão Ei, que feitinho meio que tem, se der na Solis É show, papai A partir de agora vocês curtirem, em nome de Nino Produções Ailton Forrozeiro Vamos embora na pegada, na pancada, meu filhão Amor não há segredos entre a gente, este término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, que existe em bagunça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente, uma pessoa do passado E aceitar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o swing é esse, meu filho Amor não há segredos entre a gente Este término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, que existe em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente, uma pessoa do passado E aceitar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame... Vai... Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor A Patricinha me falou A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela Ela quis e foi o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela Ela quis e foi show Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Mas se quiser fazer amor Pode vir Vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Se quiser fazer amor Pode vir Vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Porque o vaqueiro tem que ter Duas paixões Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter Duas paixões Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Aí o cupom rozeiro Na pegada do suíco Patricinha me falou Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela Ela quis e foi o vaqueiro Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Se quiser fazer amor Pode vir Vaqueiro atualizado Vaqueiro não tá sozinho Se quiser fazer amor Pode vir Vaqueiro atualizado Vaqueiro não tá sozinho Porque o vaqueiro tem que ter Dois paixão Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter Dois paixão Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão Ela quis e foi show Ela quis e foi show Doida pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebê com o vaqueiro doida pra fazer amor Fica com o Rosão E o telefone pra contato é 9614-2808 885-4112 Fala com o meu parceiro E no Produtor E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos tragar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, de chu Você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, de chu Você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Joga na pegada no swing, meu filho Faz meu alô aqui pro meu parceiro Nelson, compras e vendas de eletroméfico Lá lá no Cielo, Nelson E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos tragar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, de chuva, você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, de chuva, você todinha e você gostou Vai, vai Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Ei, tá meu amigo Nelson, lá de Cidade Açores, meu irmão Contas e vendas, é lento, é com o Nelson lá na Líquia, viu Em nome de Nino Produções, é Ailton Corrosê Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o gajo de maluque De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Viva me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do Zé Dona Maria, deixou namorar a sua filha Viva me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do Zé Que Deus pintou e jogou fora o Zé Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Viva me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do Zé Dona Maria, deixou namorar a sua filha Viva me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do Zé Que Deus pintou e jogou fora o Zé Alô, Legio, meu irmão Vanessa, Vanessa Você é minha galera da cidade das flores Ai, o Tupor, Roseiro E São Pino Produções Foi o meu pai Foi o meu pai que me diz assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me diz assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e o dia No meio da putaria do dozinho estourou Todo arrumado, superbó de mantelado Onde eu chego é só a sede, o dia no meio da putaria do dozinho estourou Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido como filho de papai Sim Foi o meu pai que me diz assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me diz assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o dia no meio da putaria do dozinho estourou Todo arrumado, superbó de mantelado Onde chega arrumado, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido como filho de papai Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido como filho de papai Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Vamos simbora de forró Vem com forró, senhor Tivem chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar, mas ao mesmo tempo eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Pra mim você era inocente, até que provasse ao contrário Mas uma voz do nada me dizia, eu disse que no outro dia E quando cheguei naquele lugar, eu vi aquele carro estacionador Foi, foi no carro preto Que eu tive entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Que eu tive entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Tivem chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar, mas ao mesmo tempo eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Pra mim você era inocente, até que provasse ao contrário Mas uma voz do nada me dizia, eu disse que no outro dia E quando cheguei naquele lugar, eu vi aquele carro estacionador Foi, foi no carro preto Que eu tive entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Eu disse foi, foi no carro preto Dentro daquele motel Dentro daquele motel Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Era fiel E a pegada é essa, meu filho Jovinho na percussa Alô, meu parceiro Fagner É nóis, meu irmão Tamo junto Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra reclarizar enquanto quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Viva mora no beco da decepção E você foi Na minha vida A pior Inquilina E você foi Na minha vida A pior Inquilina Joga na pancada do suíque O grande é rolar O hot dog saborou Cidade da Flore Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra reclarizar enquanto quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Viva mora no beco da decepção Que você foi Na minha vida A pior Inquilina Que você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Hot dog saboroso Cidade da Flore Jouzinho na percursa Botando a pata Maravilha Jouzinho na percursa O chiatinho do chinelo E no xia do bodimão, aí tu foi o roteiro, vem comigo, vem comigo Na minha casa tá sobendo espaço, guardei de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá sobendo rede, soldador na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Desse jeito você bota nas unhas de fora, nosso amor não demora, logo acontece Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Desse jeito você bota nas unhas de fora, nosso amor não demora, logo acontece Pode vir de mala, julho e amor Que eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser malgatado por ninguém De novo Pode vir de mala, julho e amor Que eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser malgatado por ninguém De novo Então, bichão! Um alôzão! Bacanário! Vice-presidente do Conselho Comunitário Do Cidade das Flores, irmão! Vamos embora de jovem, meu filho! Vejo uma perna, uma qualidade Uma certa luz tão especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem ter medo de se assombra Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei os sete dias de carnaval Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim, menino Deixa eu acostumar Alô, meu parceiro! Diogo Lima Da UBF Rádio Sul, Noeste, Natal Tamo junto, irmão! Vejo uma perna, uma caridade Uma certa luz tão especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem ter medo de se assombra Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei os sete dias de carnaval Será normal Será normal Viver assim como animal Irracional Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei os sete dias de carnaval Será normal Será normal Viver assim como animal Irracional Ei, com razão Meu amigo Diogo Lima Web Rádio Zona Oeste De Natal Tamo junto, Diogão Música 午ß Marável Tamation Maranhão Maria Marte Música Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Fechado Me deu um tênis De presente Falou que a Butina não combina Mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei E disse o que o coração Sente Vá pro inverno Com seu amor Deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor Que faça isso não E eu chamo pra cantar Comigo agora O rei da pisadinha Meu parceiro Gil baixou Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Namora no condomínio Fichado Me deu o tênis De presente Falou que a rotina Não combina mais Com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inverno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Ligar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não tem a mão Que vale isso não Valeu aí Ainda do porzeiro Ainda do carinho Meu irmão Participação total Eu que agradeço Meu irmão Tamo junto É o rei da pisaguinha Au rei da pácraína Au rei da pisou 좀 태 que eu 这 проi tema de la prisão dipola pa o o o o o o o o o E aí